Música Eita Jesus maravilhoso, Jesus lindo Quantas vezes resolveste os meus problemas Quantas vezes Deus resolveu o seu problema Em amor, quantas vezes Deus resolveu Sempre, sempre, as vezes que foi necessário, as vezes que vai ser necessário Esse hino diz tudo, né? Esse hino é ver, nossa amiga, saudade, né? Esse louvor tem a cara de um descer É sim Hoje é dia 8 de outubro de 2024, terça-feira, dia de fonte dos que clamam Fonte dos que clamam, é sim Fonte daqueles que querem clamar Essa algo é inesgotável, né pastor? É sim O nosso Deus, ele é o Deus de onde, de hoje, de sempre Sempre, será Deus Amados queridos de Deus, nós queremos Falar hoje sobre É mesmo Pastor, bom dia, Pai do Senhor Jesus Desculpa aí, que esqueça Que Deus abençoe o nosso dia Que Deus possa permanecer Nos guardando, nos abençoando Abençoando a sua família O seu trabalho, a sua casa, os seus filhos Tudo aquilo que ele nos deu Pra gente cuidar, né? Ter um dia abençoado, meu pastor Amém Pra todas as ovelhinhas de perto e à distância Que o nosso Senhor Jesus Cristo Nos guarda e nos livre de todo o mal Eu sim, irmão Amém? Amém Bom dia, meu pastor Bom dia, Pai do Senhor, irmão Pastor, ficou tão empolgado Diga aí, sorriso pra ele Que você esqueceu de dar o bom dia Pra esse povo que já abriu a porta Tão cedo Pra receber a porção Jesus preparou pra nós Nessa terça-feira E mais tarde, até mais, viu? Vai ter aqui, ó A nossa oração Bom dia, Jesus O culto do lar Pocinho de Jacó Fonte dos que clamam Fonte dos que clamam Pra beber dessa fonte Que não para de jorrar Você pode dizer Ei, tem gente que diz assim, pastor Que a fonte é a palavra, né? Eu já li a palavra todinha E aí? A Bíblia se renova a cada dia Ah, é O livro não é A Bíblia não é um livro comum É fonte inesgotável É um poço sem Sem você alcançar É sim Você não esgota Porque tem uma profundidade muito grande Você não esgota, né, pastor? Então, bom dia, pastor Vamos Bom dia Quando tudo está perdido E nos resta o quê? Nos resta esperança, né, amor? Não resta esperando aquele que tudo pode É sobre esperança Que a gente vai falar hoje E nós sabemos Que a nossa Verdadeira esperança Ela está em Deus Ele promete nos abençoar E nos dá vida eterna Isso é maravilhoso Nós sabemos Que Deus Ele não mente Não é homem para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa É por isso Podemos esperar nele Esperar Confiar Porque ainda vamos ver As maravilhas de Deus Em nossas vidas Aleluia Eu sei que às vezes Devido aos embates da vida Devido às lutas Que a vida nos oferece Às vezes a gente fica um pouco Cabisbaixo Triste Abatido Mas nós temos que ter esperança Porque a esperança Produz bons efeitos na vida Se nós vivermos com confiança O medo Ele vai diminuindo E vai crescendo A esperança A perseverança Aleluia A certeza de que Deus É um Deus que cuida Dos seus filhos Das suas filhas E cuida muito bem Livro do profeta Jeremias Capítulo 29 Versículo 11 Porque sou eu que conheço Os planos que tenho para vocês Diz o Senhor Planos de fazê-los prosperar E não de causar danos Planos de dar a vocês Esperança E um futuro Tá vendo? Só ele, né? Só ele sabe o que é melhor para nós Essa é a grande verdade Por isso a melhor esperança Que nós temos que ter É que Deus está cuidando de mim Aleluia Veja o salmista no salmo 42 Versículo 11 Por que você está assim Tão triste Oh minha alma Por que está assim Tão perturbada Dentro de mim Põe a sua esperança em Deus Pois ainda o louvarei E ele é o meu salvador E o meu Deus Salmo de Davi Que salmo lindo Abençoado Quando ele estava triste Em meio A tempestade que ele estava passando Mas ele tinha certeza Que tinha que confiar Que era o nosso Deus Olha o salmista No salmo 146 No versículo 5 Como é feliz aquele Cujo auxílio É o Deus de Jacó Cuja esperança Está no Senhor No seu Deus Aleluia Por isso que nós temos que Depositar a nossa esperança A nossa confiança Em Deus É verdade Romanos capítulo 15 Versículo 13 Que o Deus da esperança Os encham de toda alegria E paz Por sua confiança nele Para que vocês Transbordem de esperança Pelo poder do Espírito Santo Que versículo lindo Efésios capítulo 1 Versículo 18 Oro também Para que os olhos Do coração de vocês Sejam iluminados Afim de que vocês Conheçam a esperança Para a qual Ele os chamou As riquezas Da gloriosa herança Dele nos santos Aqui Aleluia Paulo estava escrevendo Aos irmãos de Éfeso Falando sobre O que estava por vir Que nós estamos até hoje Aguardando a nova Jerusalém Aleluia A salvação As coisas maravilhosas Que Deus tem para realizar Aquilo que os olhos não viam Não desceu o coração do homem Romanos 5 Versículos 1 e 2 Tem sido pois Justificados pela fé Temos a paz com Deus Por nosso Senhor Jesus Cristo Por meio de quem Obtivemos acesso pela fé A esta graça Na qual agora Estamos firmes E nos gloriamos Na esperança Da glória de Deus Está vendo? Aleluia Que lindo, né? Nos gloriamos Na esperança Da glória de Deus Aleluia Vamos ver o que foi Que Pedro escreveu Inspirado pelo Espírito Santo Em 1 Pedro 1, 3 Bendito seja o Deus E Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Conforme a sua Grande misericórdia Ele nos regenerou Para uma esperança Viva Por meio da Ressurreição De Jesus Cristo Dentre os mortos Aleluia A ressurreição De Jesus Cristo Foi o ato Mais maravilhoso Da história Da humanidade Porque o homem Toda vida Teve medo da morte Toda vida A incerteza De não saber Para onde iria Até hoje Muitas pessoas Têm esse medo Meu Deus Será que o Senhor Vai me salvar? Será que o Senhor Vai me levar Para perto do Senhor? Mas com a viva esperança Da ressurreição Em Cristo A palavra de Deus Diz que os mortos Ressuscitarão primeiro Para o encontro Com o Cordeiro Para a boda Dos Cordeiros Isso gera No nosso coração Uma esperança Carta de Paulo A Tito Capítulo 3 Versículo 7 Ele o fez Afim de que Justificado Por sua graça Nos tornemos Seus herdeiros Tendo a esperança Da vida eterna Nós temos a esperança Da vida eterna Então já não tememos A morte Como em outros tempos Quando não tínhamos A fé que nós temos agora Aleluia Veja aqui 1 Tessalonicenses 4 Versículos 13 e 14 Presta atenção Irmãos Não queremos que vocês Sejam ignorantes Quanto aos que dormem Os que já morreram Para que não se entristeçam Como os outros Que não têm esperança Se cremos que Jesus morreu E ressurgiu Cremos também que Deus Trará mediante Jesus E com ele Aqueles que nele dormiram Pronto Aqui está a palavra É isso que eu estou dizendo a você É a esperança De uma vida eterna Ao lado de Jesus Cristo Como está prometido Na sua palavra O crente vive Com essa esperança Que na verdade Não é nem uma esperança Aqueles que realmente Creem na palavra Vivem com essa certeza Romanos capítulo 8 Versículos 24 e 25 Pois nessa esperança Fomos salvos Mas a esperança Que se vê Não é a esperança Quem espera Por aquilo que está vendo Mas se esperamos O que ainda não vemos Aguardamos Pacientemente A esperança do crente Eu não estou vendo Senhor Aleluia Mas eu estou crendo Eu estou crendo Eu estou crendo Romanos 12 e 12 Alegre-se na esperança Sejam pacientes Na tribulação Persevere na oração Pacientes nas tribulações Perseverando na oração Aleluia Mais uma vez Romanos capítulo 5 Versículo 5 E a esperança Não nos decepciona Porque Deus derramou Seu amor Aos nossos corações Por meio do Espírito Santo Que ele nos concedeu Lembra de Estevam? Aleluia O primeiro mártir da Bíblia Quando ele foi apedrejado Paulo Estava com as vestes dele Tirar a roupa dele Para apedrejar ele Que levava para fora De Jerusalém Dos muros de Jerusalém Para sacrificar Ele foi o primeiro mártir Quando ele estava sendo Apedrejado Por ser cristão Paulo ouviu ele dizer Senhor Não impute a eles Este pecado Estava dizendo Não os condene por isso Olha que coisa Eles estão me matando Mas eu não quero que o Senhor Condene eles por isso A mesma coisa que Jesus disse Na cruz Pai, perdoai Porque eles não sabem O que fazem Estevam estava dizendo A mesma coisa Em outras palavras E ele terminou dizendo Eu vejo Jesus se levantando Do trono Aleluia Para me receber Olha que coisa maravilhosa Hebreus 11 1 Ora A fé é a certeza Daquilo que esperamos E a prova Das coisas Que não vemos A fé é isso Aleluia A certeza Do que esperamos Sabendo que virá Porque aquele que prometeu É fiel para cumprir Aleluia Vamos ver Colossenses Capítulo 1 Versículos 4 e 5 Pois temos ouvido Falar da fé Que vocês têm Em Cristo Jesus E do amor Que tem Por todos os santos Por causa da esperança Que está reservada A vocês nos céus A respeito Da qual Ouviram por meio Da palavra Da verdade O Evangelho Pois é O Evangelho A Bíblia Sagrada A palavra de Deus É quem nos garante Essa esperança A esperança De que um dia Deus vai enxugar De todos os olhos Toda lágrima 2 Coríntios 3 12 Portanto Visto que temos Tal esperança Mostramos Muita confiança Quando o crente Fala da salvação Fala do arrebatamento Com entusiasmo Ele vai impactar Outras pessoas Porque imagine Quem não é crente Ouvindo um crente Dizendo Estou esperando Jesus Vem me buscar Meu irmão E se eu partir Primeiro Se eu morrer Antes dele vir Também ressuscitarei Primeiro Porque está prometido Na palavra A pessoa que escuta Isso fica Pensando Mas que coisa É que esse irmão Tem um pensamento Isso vai causar Na cabeça Das pessoas Uma certa Indagação Que fé é essa Naquilo que eles Não estão vendo Mas estão crendo Porque está escrito Salmo 5 Versículo 3 De manhã Aquele que ora Aguarda com esperança Você também é assim Você ora Pede a Deus E fica esperando Vamos ver o que Aqui diz o Salmo 9 Versículo 18 Mas os pobres Nunca serão esquecidos Nem se frustrará A esperança Dos necessitados O que eu amo Na palavra de Deus É porque Deus Ele tem Uma palavra Para aqueles Que acham Que a esperança Não é para eles As pessoas Muito humildes Às vezes Pobre Financeiramente Ou de espírito Elas costumam Achar que não merecem De Deus Certas coisas E na verdade Merecem E Deus tem dado A todos nós Essa certeza Maravilhosa De que Jesus disse assim Pai Eu louvo o teu nome Porque o Senhor Revelou aos pequeninos Aquilo que não revelou Os sábios Olha Deus escolheu Homens Que eram pedras brutas Pescadores Agricultores Para caminhar com Jesus Porque Deus Vai sempre ao contrário Veja o que diz O Salmo 33 Versículo 17 18 e 19 O cavalo é vã Esperança de vitória Olha aí Apesar da sua grande força É incapaz de salvar Mas o Senhor Protege aquele que o teme Aqueles que firmam a esperança No seu amor Para livrá-los da morte E garantir-lhes vida Mesmo em tempos de fome Essa referência O cavalo é vã Esperança de vitória Porque naquele tempo Os reis Que tinham cavalos Carros de guerra Eram carruagens de guerra Eles eram tidos hoje Como um exército Que tem muitos tanques de guerra Tem bomba atômica Tem armas terríveis Tanto 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 vai dizendo O cavalo é vã Esperança de vitória Apesar da sua grande força Ele é incapaz de salvar Quem quer que seja O que é que eu estava dizendo Muitos morrem até em cima do cavalo Morrem na queda do cavalo Mas quem nos sustenta O Senhor Aleluia O Senhor é que nos sustenta E que nos mantém firme Veja o salmista No Salmo 39 Mas agora Senhor Que hei de esperar Minha esperança está em ti Olha o Salmo 119 81 Estou quase desfalecido Aguardando a tua salvação Mas na tua palavra Depositei a minha esperança Na tua palavra Senhor Depositei a minha esperança Veja Provérbios 13 e 12 A esperança que se retarda Deixa o coração doente Mas o anseio satisfeito É árvore de vida Quem tem uma esperança Tem árvore de vida É o que o Salmista está dizendo Veja 1 Timóteo 4,10 Se trabalharmos e lutarmos É porque temos depositado A nossa esperança no Deus vivo Aleluia O Salvador de todos os homens Especialmente dos que crerem Dos que crerem Exatamente isso Aleluia Deus, por isso que Deus ama A quem crê E a palavra diz E sem fé é impossível para dar a Deus 1 Timóteo 6,17 Ordene aos que são ricos no presente mundo Que não sejam arrogantes Nem ponha sua esperança Na incerteza da riqueza Mas em Deus Que de tudo nos prover Ricamente Para nossa satisfação Você viu aí, irmão Que está dizendo assim Aqueles que botam A esperança na riqueza É uma vã esperança Porque quem é rico hoje Fica pobre amanhã É verdade A esperança tem que estar Naquele que é dono da prata e do ouro Que é Jesus Cristo Veja Hebreus 10,23 Apeguem-nos com firmeza A esperança Que professamos Pois aquele que prometeu É fiel E 1 Pedro 3,15 Antes santifiquem Cristo Como Senhor Em seu coração Estejam sempre preparados Para responder A qualquer pessoa Que pedir A razão Da esperança Que há em vocês Aqui Pedro estava dizendo assim Vocês crentes Irmãos Olhem Estejam preparados Para responder A qualquer pessoa Que pedir A razão Por que que você tem Tanta fé Que Jesus vem te buscar Por que que você tem Tanta fé Que Jesus vai te ajudar A resolver esse problema Aleluia Aqui Pedro está dizendo assim Esteja preparado Para responder A essa pergunta Qual é a resposta Melhor de um crente Para uma pessoa Que duvida Dos milagres de Deus Eu sou um milagre Aleluia Você pode não crer Mas eu creio Porque eu sou Um milagre de Deus Deus fez um milagre em mim Não tem resposta melhor Qualquer pessoa Que ouvir Isso vai ficar impactado Quando nós falamos Eu creio no meu Deus Porque eu sou um milagre Olha que coisa linda Vamos orar Vamos sim E nessa oração Nós vamos agradecer Agradecer a Deus Dizer para ele Paizinho querido Deus amado Aleluia Pai Nós te agradecemos Deus Te agradecemos Pela tua bondade Que é infinita Te agradecemos Pelo teu grande amor Sabe Deus A tua bondade É tão grande Aleluia Que nos deu conhecer A tua palavra A tua santa E maravilhosa palavra Que nos ensinou Deus A viver na tua presença Deus Deus obrigado Senhor Aleluia Obrigado porque o Senhor Tem estado ao nosso lado Em todos os instantes Senhor Deus Obrigado porque a tua mão Senhor Tem Senhor Nos sustentado Pai Aleluia Oh Deus Obrigado Obrigado Paizinho querido Deus amado Nós agradecemos Deus Porque tu és Deus bondoso Maravilhoso Cheio de bondade Infinita Abençoa Deus Todos que estão Aqui conosco Cada dia Que fazemos Esta oração Da manhã Ficamos felizes Pai Porque sabemos Que essa palavra Tem levado A corações A tua imagem A tua semelhança E nós louvamos O teu nome E agradecemos Obrigado Senhor Obrigado Pela vida Da igreja Pão da vida Abençoe Nossos pastores E pastoras Obreiros E obreiras Abençoa Pai Nossas moderadoras E moderadores Abençoe Cada um Que faz parte Desta família Pão da vida Deus Pai Abençoe Com grande glória Multiplicação Poder e saúde Os dizimistas Os ofertantes Aqueles Meu Deus Que sabem Pai querido Deus amado Que esta obra É uma obra Que nasceu No teu coração Por isso Nós louvamos O teu nome E agradecemos Muito obrigado Senhor Continua meu Pai Multiplicando Na vida Dos que nos ajudam Continua Atendendo Os propósitos Os votos Feitos Com a casa Do Pai Abençoa Pai A cada um Que tem Nos ajudado Da recompensa Abençoa Abençoa Que oram E pedem A oportunidade Para ajudar Essa obra Abençoa Meu Deus Todos aqueles Que sabem Que esta obra É tua Que nasceu Meu Pai querido Em teu coração Abençoa Abençoa Os irmãos Abençoa Abençoa O diabo Por isso Por isso De uma obra Eu quero Te falar Um projeto De Deus Ele mandou Executar Com um pastor Corajoso Disposto A trabalhar É um lugar Onde perdidos Buscando a solução Vai Jesus Cristo Faz a obra As algemas Do pecado Cai Esse lugar Abençoado Se chama Casa do Pai Música 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 No último sábado Acompanhamos Os acolhidos Da Casa do Pai A uma visita Super especial A Fazenda do Pai Com sorrisos No rosto Os acolhidos Chegaram animados Prontos Para uma tarde Divertida E diferente Teve passeio A cavalo E também Um momento De louvor E adoração Além de um lanche Especial Preparado Com muito carinho Música Vamos levar eles Agora Para ver ali A construção Da fábrica De queijo E doce Vamos lá Música E aqui E aqui onde está sendo construída As fábricas de queijo E de doce Vamos entrar por aqui Aqui ó Aqui ó Aqui são os banheiros Que quem vier trabalhar Antes de entrar lá Para dentro Vai Lavar os pés Limpeza Exatamente Olha aqui Entra aqui Para vocês verem Pronto Esse aqui É o lugar Que vai fazer O queijo O queijo Vai ser feito Aqui Ali O doce E esse quarto Aí vai ser A câmara frigorífica Aqui na frente Vai ser construído As Os costos De alimentação Do gado Que o gado Vem para cá Para tirar o leite Quando tirar o leite O leite já vem direto Para a câmara frigorífica Para ser trabalhado Entendeu É Tudo projetado assim A gente vai Fechar aqui Fazer o curral aqui Aqui tem água de poço Que é uma água salubra Né Mas nós estamos Instalando ali Ali pastor Gilberto Naquele quartinho ali Vai ser instalado O salinizador Para processar 4 mil litros por hora Entendeu Então quando esse salinizador Estiver funcionando Tudo aqui vai ser Com água doce Bom É Aqui já tem plantio De milho Plantio de sorco Plantio de capim Aí tem uma planta De verdura já Tomate Coentro Essas coisas Vamos produzir tudo lá também É É Inesprevível 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 Aí você pode então receber Que pra ele é algo importante você Por isso Por isso Levante Exalte ao Senhor Você tem o valor O Espírito Santo se move em você Você tem o valor O Espírito Santo se move em você Você tem o valor Os acolhidos Os acolhidos expressaram a gratidão pela oportunidade de viver esses momentos E também a importância desse apoio em suas jornadas de recuperação Só quero dizer que eu estou muito feliz por estar aqui E aqui na Fazenda do Pai eu enxergo o Deus nos mínimos detalhes Eu posso enxergar o Deus que eu sirvo E ele é maravilhoso, ele é poderoso Cara, eu estou muito feliz de estar aqui Eu agradeço a Deus, ao Pastor Chico Chagas Por esta grande oportunidade de estar aqui Então, quero agradecer a todos vocês também Pela ajuda E quem faz tudo isso é Deus, cara E eu estou muito grato Amém Um privilégio Uma felicidade enorme E muitas coisas boas E para ser mais objetivo Vamos dizer assim Resistirá o diabo e ele fugirá de vós E confia no Senhor de todo o seu coração E tudo que você pode, você consegue Confia em Deus Amém Gratidão por Deus proporcionar esse momento Uma tarde aqui na Fazenda do Pai Quero agradecer ao Pastor Gilberto Pastor Chico Chagas E toda a sua equipe E estão nos tratando muito bem Estou muito feliz E meu sentimento também de perseverança E vou até o fim A glória de Deus Graças a Deus Muito feliz Também vivi em uma situação muito difícil Delicada na minha vida E sou muito grato A casa do Pai E que Deus abençoe a todos E que Cada um aqui também Que está conosco Continue firme e forte E confie no Senhor Que tudo vai dar certo Amém Estou muito grato Muito feliz Em estar aqui na Fazenda do Pai Agradecer tudo que ele tem feito por nós E vai fazer muito mais E só isso mesmo Muita gratidão Eu agradecer o Pastor Chico Chagas A oportunidade que está dando a gente A gente mora na rua E hoje em dia nós estamos aqui A Fazenda do Pai Tudo de bom Graças a Deus Obrigado Pastor Só por ter falado Tive uma vida Derrotada Agora devastada pela droga Difícil agora Sofrida Mas me encontro Hoje em dia Com um motivo para sorrir Durante muito tempo não tive E hoje graças a Deus Encontrei a Jesus E essa casa aqui Tem me fortalecido cada dia mais Graças a Deus Obrigado por tudo Eu vivi em situação de rua Fui resgatado para a casa do Pai Estou muito grato por essa parte E hoje estou vivendo um grande momento Junto com meus irmãos Aqui na Fazenda do Pai E muito gratificante E satisfeito pelo Senhor Ter me resgatado Amém Nesse momento eu estou me sentindo Muito honrado, muito feliz Pela oportunidade de estar aqui Junto com os irmãos Na presença do Pai Na Fazenda do Pai Igreja Pão da Vida A qual tenho acolhido Muitos moradores de ruas Pessoas com dependências químicas E algo Lá na casa do Pai Projeto É um projeto abençoado por Deus Colocado no coração do pastor Chico Chávez Eu me sinto muito honrado por fazer parte dessa história Eu me encontrava numa situação de furto e poço Primeiramente eu agradeço Quero agradecer a Deus primeiramente Depois ao pastor Chico Chávez Toda a sua equipe Por ter me tirado do lugar que eu me encontrava Que eu não tinha ação mais pra nada Eu já estava praticamente dando tudo por perder E Deus usou o pessoal para que chegasse até ali E me deu certo a casa do Pai Cheguei na casa do Pai Que eu não estava mais nem orando Eu acordava, orava de manhã Mas eu estava numa situação tão devastadora Que eu não estava mais nem orando Nem quando acordava E nem quando ia dormir Agora na casa do Pai Eu já voltei a orar Já voltei a orar quando eu acordo Quando vou dormir agradecendo Só tenho a agradecer É um privilégio que não tem dinheiro que paga E aqui na Fazenda do Pai Só entrar aqui com esse pessoal É uma glória de Jesus Só tenho a agradecer mesmo Só tenho a agradecer A toda a equipe da igreja Pão da vida A casa do Pai já está em funcionamento Graças à generosidade E contribuição de cada irmão e irmã Que acredita nessa obra de amor E esse é só o começo De uma longa caminhada Mas que juntos Iremos transformar vidas Casa do Pai Comunidade Terapêutica Cuidando do coração e da alma E aí E aí